Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo Então galera, vim dar uma olhada aqui na ceva hoje Na ceva de paca aqui Vim nessa ceva aqui E vou olhar outra Em outra região, na beira de outro rio Aí chegando aqui galera Eu nem olhei ainda, mas já vi que a ceva tá Tá bem mexidinha Tá mostrando aqui pra vocês Aí como é que tá a ceva aí galera Essa ceva aqui tem quase uns dois meses já galera Que eu fiz ela aí Olha como é que tá Da última vez eu tinha jogado bastante milho Comeu bastante Aqui como que tá quebradinho o milho Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá aí, quebradinho o milho Olha como é que tá Quebradinho, isso aí é de paca Tá bem mexidinho mesmo Vou mostrar pra vocês bem aqui Os treinos delas aqui que chegam Como é que tá aí os treinos chegando E tá liso aí O treino dela chegar, ó Tem treino chegando pra aqui também, ó O treino dela chega aí galera Chega tá liso, ó Na beira do rio Chega as folhas e caem ali pra baixo Tem que treino aqui também, ó galera Aí, ó Como é que tá esse treino aí galera O treino chega tá liso, ó Delasinho na ceva Tem treino aqui também Tá bem O treino dela chegando, né Então, pra você identificar também Que é paca que tá comendo na sua ceva É fácil porque ela só é estreiro, né A gente vê o treino dela chegando Igual tá aqui nessa ceva O treino dela chegando aí, ó Como é que tá aí, ó É fácil identificar Eu vou Entrar bem aqui, galera Vou tá mostrando melhor pra vocês aqui Trouxe mais um abacaxi, ó E trouxe mais um pacote de milho de 5kg E eu vou Vou jogar um pouco aqui só, né E eu tô pretendendo dar uma esperadinha hoje, galera Porque a irrasta aqui já, ó Acho que não sei lá No vídeo aí não vai dar pra ver, não Porque a olho nu é diferente do vídeo, né Eu tô pretendendo dar uma esperadinha aí, galera Aqui mais rastinha aí, ó Dar uma esperadinha hoje Aí eu vou jogar um pouco, mais um pouco de milho Mas ainda tem milho aqui ainda Como é que tá quebradinha aí, galera, ó Isso aqui é da paca Só teve alguns Os parceiros aí que perguntou Ah, como que fica Quando é paca que tá comendo Fica de jeito aí, ó O milho quebradinho Onde ela coma Fica Quebradinho assim, ó Os farelin, né Que sobra Bem aqui tem o rastro dela, galera Bem aqui, ó Tem o rastrão dela aí Só porque no vídeo Acho que não vai dar pra Aí o milho fica quebrado, galera Ela Lugar que elas comem, né Então é isso aí, pessoal A ceba tá boa Vou jogar mais um pouco De aí, como é que tá limpinho Pra ali, ó Pra ali eu nem vou andar, não Com certeza tem mais treiro pra ali Mas eu vou Jogar no milho aqui E é isso aí, galera À noite Eu vou ver se eu vou vir Nessa ceba aqui Ou se eu vou vir na outra, né Vou dar uma olhada lá na outra Aí eu vou ver onde eu Tem uma ceba também de passarinho Que eu trouxe também Um pacote de quileira Aquela quileira de milho bem fininha Pra jogar pros passarinhos lá Juriti, já, ó Lá tem mutum também Comendo E amanhã eu tô pretendendo Ir na espera lá de passarinho E hoje à noite eu vou ver Se eu venho nessa aqui Se eu venho em outra Mas na hora que eu vim Eu vou tá fazendo Vou tá fazendo outro vídeo, né Mostrando pra vocês Em qual que eu escolhi vir Essa aqui tá comendo Já vi aqui Identifiquei Que tá comendo E a outra lá Eu vou dar uma olhada também Que eu não sei como é que tá, né Que faz dia que Que eu viajei Aí antes de eu viajar Eu joguei bastante milho Nessa aqui Joguei bastante milho Na outra Aí eu A gente tem que olhar Pra ver, né Certinho A outra lá também É num lugar bom Na beira do rio também Igual essa aqui Essa aqui também É na beirinha do rio E eu passei a água Tá Os peixes tão pulando ali Os peixes pulando ali Agora Aí eu vou Tá mostrando pra vocês, né Galera A lua tá boa Na hora que eu vim na espera aí Quem sabe a gente consegue Fazer algum Algum vídeo, né Pra tá mostrando pra vocês E a ceba também, galera É o seguinte Eu quero Eu vou ficar matando Essa ceba minha Mantendo, jogando milho E tudo Mas Eu quero dar umas voltas No mato mesmo, né Ver se eu acho Uma espera natural mesmo, galera Uns pés de De repente eu consigo achar Uns pés aí de mirindiba, né Tem a tarumarana também A tarumarana Pra quem não conhece, galera É da mesma espécie Da mirindiba Porém a tarumarana É mais Pequeninha, né E mais docinha Os bichos gostam mais Da tarumarana Do que da mirindiba Mas é Bem parecida As duas coisas As duas frutas E Dá uma olhada Nas esperas No pé de atobá Alguma espera natural, né Porque agora Tá na época, né, galera Na época de seca Agora Tem que aproveitar mais As esperas naturais Porque ceba A gente faz em qualquer época do ano, né Daqui uns dias Começa As mangas também Já tá tendo algumas manguinhas já Mas lá pra setembro Final de agosto pra setembro Já tem manga já, né Manga verde A gente pode fazer com manga verde mesmo Que elas comem Então a ceba É uma coisa que Em qualquer época do ano A gente pode tá fazendo E as esperas naturais já Na época da seca É melhor, né Pra gente achar Umas esperinhas Dar uma esperada Mais tranquila Então é isso aí, galera É À noite eu vou Esperar E vou tá mandando um salve Também aí pros parceiros Aí vai acompanhando aí É Eu vou A gente vai tá sempre Postando uns Tendo uns conteúdos bacanas Postando uns vídeos legais Tava viajando Tava na casa do Passando uns dias Na casa do meu irmão É A gente até foi Dar umas caçadas lá E tal Aconteceu o acidente com ele Mas ele tá se recuperando bem Graças a Deus E Tá Logo 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 ele tá bom também Então é isso aí, galera Forte abraço E até o próximo vídeo Galera, uma coisa aqui também Que eu achei interessante também Uma dica aí De como você identificar Se é a paca Que tá comendo a sua ceba Porque paca também Costuma fazer isso aqui, ó Elas costumam ficar roendo, ó Os pés do cipó Pra gastar o dente, né Isso aqui foi paca que roeu, ó Eu tava Olhando aqui agora Eu não tinha visto ainda Mas agora Eu Aí Pra vocês verem, ó Tá vendo? Tudo ruidinho, ó Isso aqui é de paca De onde ela roeu também aqui, ó Dessa noite, ó Isso aqui ela faz pra Pra Gastar, né Os dentes Capivara também faz Mas isso aqui é paca Ele tá fazendo, ó Aí onde ela tá roendo aqui, ó Olha lá o sinal lá, galera Nesse Nesse pauzinho aí, ó Sinal do dente dela Então é uma das características também, né De saber Olha o rastro dela aqui, galera Mas acho que não vai dar de ver No Chinelo bem aqui, ó É A olho nu é Diferente, né Do Do vídeo Tá bem pisado pra ler, galera Treirinho aqui também, ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Não, mas o queixo não vai dar Só olho nu mesmo pra ver É diferente, né Mas tem um tireiro bem aqui, ó Tô vendo ele aqui, ó Que vai pra ali assim, ó Olha lá como é que é Sujo ali também, galera Lugazinho bom de fazer uma cebo ali, ó Só porque não tem lugar de marra rede, né E aqui já tem Nesse lugar aqui Aí também Aqui também, pessoal Onde ela Ruiu aí, ó Isso aí é paca Onde ela passa o dente, ó Fica Acho que é pra gastar, né Nos dentes Então é isso aí, galera Só queria estar mostrando pra vocês aqui mesmo É As dicas aí De como identificar Porque muitos parceiros perguntam Como saber se Se é paca que tá comendo Então as características É isso aí, né O tireiro que ela faz Chegando Na ceba Você pode olhar o rastro também Se acaso você vê Esses ruídinhos assim Também nos pés do cipó Nos pés do pau também É paca também O milho fica quebradinho Então é Não é difícil de identificar, não Que é a paca que tá comendo, não É isso aí